Nosso primeiro tema, vem pra cá Luiz Fernando Calduro, é dependência química. Um assunto que eu falo sempre com muita gratidão, porque o mundo padece por conta dessa doença que é dependência química. E parece que as pessoas querem fechar os olhos pra uma realidade que tá cada vez mais próxima da gente. O contrário, a gente precisa é aprender. Amores, a gente tá aí com uma história de 38 anos ajudando e restaurando muitas vidas. E hoje, o Luiz Fernando vem conversar um pouco mais com a gente pra falar sobre como viver bem. O que é viver com disciplina e alegria? Olha que assunto bom. Seja muito bem-vinda. Muito bem, minha amiga querida. Paz e bem, alegria. Alegria, paz e bem. Você sabe... Mais pra cá? Só por conta da câmera. Eu achei que como eu não tinha convidado, eu ia ficar mais perto de você. Seria maravilhoso, mas os câmeras, eles se posicionam assim, só pra quem tá em casa entender. Uma câmera aqui, outra ali, outra ali. Então, daqui ele te pega assim, sabe? Todo de frente. E eu pensei, Cláudia, em trazer este tema pra nós conversarmos hoje. Primeiro, porque viver bem é o que todos nós queremos. E o amor exigente propicia essa possibilidade de vivermos bem se nós vivenciarmos este programa tão especial. Exatamente. E viver bem com disciplina, que é o princípio básico do mês, exigência na disciplina, e com alegria. Porque alegria era o lema de vida de Padre Haroldo Rã, o nosso fundador. E nós precisamos estar vivendo bem com disciplina e com alegria. Porque a alegria faz parte da risada dos nossos problemas, das nossas dificuldades semanais e diárias. Faz parte também de viver bem. E a disciplina, a Dona Mara colocou dentro do programa. O nosso programa veio dos Estados Unidos há 30, quase 5 anos, 38 anos atrás. Cláudio, o tempo voa. Daqui a dois anos faremos uma festa de 40 anos. E não havia os dois últimos princípios básicos, que é a exigência na disciplina e o amor. O amor veio, Dona Mara acrescentou, para que nós pudéssemos entender verdadeiramente o que é amar. Que é amar, tirar do outro o melhor que ele tem para dar para si e para a sociedade. E a exigência na disciplina. Porque nós brasileiros e latino-americanos, de uma maneira geral, não somos muito disciplinados. Então, ela nos convida a fazer esta exigência, que é pedir com autoridade para o outro, estabelecer para nós mesmos regras, normas, para podermos viver bem. E aí, a partir daí, ir consertando tudo aquilo que a nossa família tem de dificuldade no dia a dia. E nós precisamos de tudo isso, né, Cláudia, na nossa vida, para nós vivermos bem. Nós precisamos cuidar bem do nosso corpo e disciplina é tão importante, rotina é tão importante. Ter um horário para acordar, poder tomar água. E eu vejo que você, você sabe que eu almoço com você todos os dias, né, Cláudia? Porque enquanto... Eu falo para a turma tomar água todos os dias, né? Eu estou lá almoçando lá... E quando eu falo para tomar água, você toma a sua água? Eu tomo a minha água. E a Cláudia todo dia fala, tome a água. E é uma grande verdade. Então, tomar água, alimentar-se adequadamente, fazer exercícios físicos, ir ao médico. Sabe que as mulheres vão sempre ao médico, né? Os homens, às vezes, tem que carregar, né? Não é o mês do azul, né? É, agora é novembro azul. Prevenção ao câncer de próstata. Então, precisamos buscar, né, exames médicos, consultas de prevenção para a nossa saúde. Tudo isso é viver bem com disciplina. Disciplina para nós mesmos. Mas, muitas vezes, quando entra dependência química na nossa família, Cláudia, isso não fica uma coisa natural. A própria espiritualidade, que também é viver bem, vai se perdendo, porque esses problemas vão deixando a gente perturbado. Então, vamos viver bem com disciplina e alegria. E pensei em falar, Cláudia, em três momentos que a família se depara quando entra dependência química na sua vida. O primeiro é quando ela descobre. Então, há uma tendência a que se minimize o problema, a que se negue o problema. Ou então, isso vai passar, deixa pra lá, vamos ver como é que fica. É tudo tão normal, afinal de contas, hoje em dia, todo mundo bebe, todo mundo fuma. E todo mundo fuma maconha, o que não é uma grande verdade. Porque se nós formos olhar as estatísticas, é muito menos da metade da população que faz uso dessas substâncias que mexem com a nossa mente. Mas, enfim, tem aquela noção, não, tudo bem, isso todo mundo usa, é normal. E não é normal, infelizmente, comum, mas não é normal. Então, esse é o primeiro momento. E o amor exigente pode ajudar essas pessoas, Cláudia, que estão acabando de tomar essa notícia, acabando de perceber, de descobrir. E nós temos um lema que é importante dentro do amor exigente e que ele fala de prevenção. Que é o assim, pais, acordem. Cada vez mais temos menos tempo pra agir. Então, se você está desconfortável com essa situação, de ter descoberto que o seu ente querido, seu filho, sua esposa, seu marido, seu irmão, seu pai, sua mãe, hoje em dia... Seu neto, sua neta. Neto, neta, não é? Então, acorde, tome uma atitude. Não fique sozinho. Outro lema importante do amor exigente, sozinhos estamos perdidos. Então, venha buscar um grupo de apoio. E o amor exigente está de braços abertos. Você sempre faz uma propaganda tão bonita toda segunda-feira que nos é tão útil, Cláudia. Vá no nosso site, tem lá o Localiza E. Você coloca o seu CEP. Você vai descobrir aonde tem um grupo próximo a você. E agora, mesmo que não haja um grupo presencial na sua cidade, temos os grupos online. Então, não fique só. Não fique achando que você vai resolver sozinho ou que é um problema pequeno. Este é o primeiro momento da descoberta de quando a droga está entrando na vida da família. Apesar, viu, Cláudia, que nós temos uma estatística que quando a família se apropria desta ideia de que tem alguém usando droga, essa pessoa já está usando droga há pelo menos três anos. Então, nós precisamos acordar. Agir. É uma sacudida que este lema quer dar. O segundo momento é quando a pessoa já sabe que o ente querido está usando, mas ela ainda não sabe como fazer para resolver esse problema. Então, muitas vezes, e nós dizemos, a primeira solução que a pessoa deseja é internar o dependente químico. Porém, esta internação precisa ser muito bem planejada para ela dar certo. E, às vezes, ela nem é necessária. A necessidade, eu acredito, que vem a quando a pessoa está correndo um risco de vida ou colocando a família em risco de vida. Aí é importante uma internação. Caso contrário, pode ir havendo tentativas de se colocar uma família funcional em andamento dentro da casa e ali, com regras, com disciplina, com consequências, quando as regras não são cumpridas, pode haver a possibilidade de nem haver a necessidade de uma internação. Mas é preciso que a pessoa comece a agir. Na verdade, é preciso que a pessoa comece a frequentar no grupo, porque, senão, não consegue colocar regra nenhuma em casa. Não é sozinhos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Então, tem que estar no grupo, porque, senão, você não vai dar conta daquilo que você vai combinar com a sua família. Sabe que a beleza de estar no grupo é viver a interdependência, Cláudia? Porque, lá naquele primeiro momento, quando você diz, não, eu dou conta sozinho, ou se a gente depois se torna absolutamente dependente do grupo, não são duas situações boas. O importante é a interdependência. Nós sabermos que nós precisamos do grupo, que o grupo precisa da gente, que eu vou para receber apoio, mas também eu posso dar apoio. E a minha família vai vivenciar melhor tudo isso com a presença no grupo de apoio. Cláudia, você, se não é a Cláudia, hein? Nos chamar para amor exigente. Mas, sabe, eu vou falar uma coisa. Você disse que eu faço maior propaganda toda segunda-feira, né? Eu faço maior propaganda, eu acho que é da minha vida. Ontem mesmo eu estava numa live falando da importância do autoconhecimento, da importância da gente fazer esse mergulho, né? Para saber quem a gente é. Aquela história, onde eu estou, para onde eu vou, né? Quem eu sou, para onde eu vou. E amor exigente é uma terapia gratuita. É um grupo de apoio que eu digo que nem é só para quem está preocupado com a dependência química do ente querido, mas é um grupo de qualidade de vida. Eu mesma busquei amor exigente sem ter nenhum problema com dependência química por conta da minha qualidade de vida. Porque eu estava com dificuldade de entender o que é o limite. Eu achava que limite, Luiz, era colocar limite para o filho. É assim, você não faz isso, você não faz aquilo, né? Porque é muito o que a gente acha que é. E aí, quando alguém falava assim, não, você tem que colocar os seus próprios limites. E eu pensava assim, mas eu sou muito flexível. Para mim, tudo bem. E aí, eu entendi que não, porque amor exigente ensina que a gente não é super-herói, que a gente é gente. Então, limites, por exemplo, como? Precisa chegar até às 11, porque se não chegar até às 11, eu não consigo dormir e eu preciso dormir, né? Precisa chegar, sei lá, não pode levar chave, porque eu não posso deixar a casa exposta. Enfim, regras para você. E amor exigente ensina a gente a enxergar onde é que a gente precisa e deve frear. Amores, a gente coloca o pé da gente no chão. Às vezes, regras que a própria sociedade impõe e a gente resolve não cumprir por pena. Então, deixar um filho menor dirigir um carro ou dirigir o carro da família, se ele ainda não está habilitado. Então, regras que a sociedade impõe e que, entre mil aspas, a sociedade também encara como normose, que é aquela coisa de achar normal o que é bizarro. Então, aí vem assim, mas o pai do meu amigo deixa. Aqui no condomínio, todo mundo com 16 anos dirige o carro do pai. Não tem dessas? Então, aí amor exigente ensina que não, que você pode e deve ser autoridade. Estas regras que começam para nós mesmos, como eu falei, viver bem, com disciplina e alegria dentro desse processo de ir mudando comportamentos. Diz a missão do amor exigente, que é um programa de qualidade de vida que incentiva mudanças de comportamento visando a prevenção, não só para a família, como para a sociedade, de coisas ruins, de dependências químicas e tudo mais. E aí, Cláudia, nesse segundo momento em que a família já está ali querendo ver como vai resolver essa situação e já está frequentando um grupo de apoio, pode surgir e deve surgir e surge, tem esperança, o momento de recuperação. Então, o dependente químico para de fazer uso de drogas, mas a família tem que se readequar a este momento. Aí é o momento da ressocialização, é o momento em que a família é convidada a trazer o filho de volta, o ente querido, a pessoa que estava numa internação ou mesmo estava lá ainda sem saber o que fazer da vida e usando drogas. É preciso que a família se readeque a este momento, Cláudia. E aí entra a espiritualidade, que eu penso que é um dos principais pilares de sustentação do amor exigente. Ele trabalha a ética, a espiritualidade pluralista do amor exigente trabalha a ética. Neste mês que nós estamos trabalhando a disciplina, o princípio ético é falar de honestidade. E é tão bom nós falarmos de honestidade, sabe? Porque numa família funcional, acaba aquele negócio de ter folgados e sufocados. Por quê? Vai se trabalhar a cooperação. E ninguém vai tirar proveito da família ou do grupo onde está convivendo. Ele é convidado a trabalhar esta espiritualidade da honestidade. Então este terceiro momento é um momento muito bom, mas que precisa ser vivenciado com perseverança, Cláudia. Porque também pode acontecer o perigo. Ah, parou de usar, aí eu paro de ir no grupo. A doença, infelizmente, é uma doença crônica e ela vai continuar ali presente e que vai precisar sempre de uma manutenção dessa recuperação. A doença do dependente químico é crônica, mas do codependente também é. Porque a família, se não está no grupo, volta para aquele velho movimento, para aquelas velhas atitudes. Maus comportamentos. Maus comportamentos, né? E que de alguma forma podem ser facilitadores para o uso da droga. Tem que estar no grupo. Então é esta importância, Cláudia, de nós fazermos este trabalho de manutenção, que é um trabalho preventivo. A prevenção não acontece apenas primariamente, aí antes que coisas ruins aconteçam, como nós devemos trabalhar os nossos netos agora, não é, Cláudia? Porque isso é fundamental, não é? Se eu tivesse conhecido o Amor Exigente quando os meus filhos eram pequenos... Maravilhoso! É o caminho, gente, fazer a prevenção. Eu vou passar aqui o site do Amor Exigente e o WhatsApp que vai te ajudar muito. Você entra lá no amorexigente.org.br, amorexigente.org.br. E o WhatsApp é o 1925196555. Você pode mandar uma mensagem, pedir qualquer tipo de ajuda. De repente você não está conseguindo achar o Localiza E para ver qual é o Amor Exigente mais próximo da sua casa. Entra que elas vão te ajudar. As voluntárias são mais queridas. Aliás, um beijo para todos, né? 192519655. E o Instagram, Amor Exigente Oficial, também com muita informação. É só seguir. Muito bem. E é isso mesmo, Cláudia. A Dona Mara mandou um recado para você que diz que daqui para o fim do ano ela ainda virá duas vezes ao programa. Então, semana que vem, hein? Estava esperando essa semana. Pode vir semana que vem. É um programa maravilhoso e nós somos tão gratos à vida de Dona Mara e a este programa que salvou a nossa vida e que pode salvar a sua vida. E é um programa simples, de graça e que você vai ser acolhido de braços abertos porque a empatia e, como dizia Padre Haroldo, a porta de entrada do grupo é o lugar mais importante e principal do grupo. Então, venha para o Amor Exigente que você será realmente muito bem acolhido. Maravilha. Gente, reuniões uma vez por semana, duas horinhas, né? Simples assim, Cláudia. E tanta mudança, né, Luiz? E alegria. E alegria, obrigada.